Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o quarto domingo da Páscoa é chamado Domingo do Bom Pastor, porque neste domingo se proclama um trecho do Evangelho de João que apresenta Jesus como o Bom Pastor. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas e elas jamais se perderão. É assim o Bom Pastor, cheio de ternura, cheio de amor, cheio de misericórdia. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus não é um pastor distante. Os falsos pastores é que são assim. O verdadeiro pastor conhece as próprias ovelhas. Assim, Jesus, o Bom Pastor, conhece a cada um de nós. Eu as chamo pelo nome. Ele sabe o nome de cada um de nós. Ele dá a vida por cada um de nós. Dê uma vida na cruz e dá a vida na Eucaristia. Pão vivo descido do céu. Quem come deste pão, viverá eternamente. E de nossa parte? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa atitude? as minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem, perguntemos-nos, nós estamos escutando de verdade a voz de Jesus? Jesus, e onde é que a gente escuta a voz de Jesus? Como é que se faz para ouvi-lo? Jesus nos fala pelo evangelho, Jesus nos fala pela igreja, através dos pastores que ele colocou à frente do seu rebanho. Jesus nos fala na intimidade do nosso coração, no silêncio da nossa consciência, ele nos fala quando nos colocamos em oração, oração é diálogo com Deus, Deus nos fala e nós falamos com Deus. Minhas ovelhas me seguem, e nós estamos seguindo os passos de Jesus? Não basta se declarar cristão, não basta se declarar católico, no recenseamento, e no ano que vem vamos ter o censo 2020, vamos perguntar, qual é a nossa religião? Não basta se declarar católico, é preciso ser católico de verdade, cristão autêntico, e autêntico cristão é quem segue os passos de Jesus. Por ser o domingo do bom pastor, em toda a igreja, no mundo inteiro, hoje se celebra o dia de oração, pelas vocações sacerdotais e religiosas. Essas vocações de especial consagração, a Deus e ao seu povo santo. Imploremos ao Senhor, que envie numerosas vocações para o ministério sacerdotal e para a vida consagrada. A Messe é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da Messe, para que ele envie operários. E hoje, segundo domingo do mês de maio, dia das mães, data linda, carregada de sentimentos puros e belos, que povoam o nosso coração. Agradecemos a Deus, a mãe que ele nos deu. Cada um hoje agradeça a Deus por sua mãe. Agradeçamos a Deus, porque a mãe revela o amor, a ternura, a misericórdia de Deus. Peçamos, peçamos pelas mães que sofrem, e são muitas. Sofrem por causa dos seus filhos, sofrem por causa, às vezes, de maus tratos do próprio marido, sofrem por causa das discriminações que em nossa sociedade se multiplicam, sofrem, sofrem porque às vezes, não podem dar aos seus filhos, aquilo que elas desejavam lhes dar, sofrem, às vezes, por enfermidades, sofrem no corpo, sofrem na alma. Rezemos hoje, de um modo especial, pelas mães que sofrem. Rezemos, para que Deus abençoe as mães, lhes dê vigor, força, coragem, lhes dê a graça, de ver o amor que elas dedicam, ser retribuído, pelos seus maridos, pelos seus filhos. Que Deus, Senhor da vida, proteja, defenda, e guarde, todas as mães, e as mães que já partiram deste mundo, que Deus, Pai de misericórdia, lhes conceda, o prêmio eterno, reservado, para todos os seus eleitos e eleitas. Que todas as mães, que já partiram desta terra, possam receber de Deus, a recompensa eterna. Amém.